Caio Colé fez o que era esperado para o novato ou decepcionou na primeira temporada da Fórmula 3? Esse é o assunto do GP às 10 de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, eu sou o Pedro Luiz Cuenca. Estou chegando com mais um GP às 10, dessa vez falando sobre a Fórmula 3. A Fórmula 3 que se despede nesse final de semana, tem a rodada tripla em Sochi na Rússia e que encerra a temporada com a briga pelo título envolvendo Jack Durham e Dennis Hogger. Mas antes da gente entrar no assunto de hoje, que não é sobre nenhum desses dois pilotos, vou pedir para vocês curtirem aqui nosso vídeo, compartilharem, acompanharem o Grande Prêmio em todas as nossas plataformas. E se você quiser ficar ligado nos vídeos, segue aqui o canal e ativa o sininho de notificações para estar sempre ligado nos dois canais de vídeo do Grande Prêmio, o GP1 e o GP2, vídeos diários para você. Mas o assunto de hoje é a Fórmula 3, não envolve nenhum desses dois pilotos citados anteriormente, mas o brasileiro Caio Colé. O Caio que faz sua primeira temporada, está fazendo sua primeira temporada na Fórmula 3, por uma equipe modesta, mas ali de meio de pelotão, que é a MP Motorsport, mas que teve lá seus bons momentos com dois de seus três pilotos, com o Caio e com o Vitor Martins. Os dois que tinham sido rivais ano passado, na Fórmula Regional Alpine, e que o francês levou a melhor na briga pelo título, o brasileiro acabou ficando com o vice, e ambos foram promovidos para a Fórmula 3 andando juntos. Um jeito curioso de vocês, de neutralizar uma rivalidade que está se formando. Pois bem, os dois entraram, tiveram seus bons momentos na Fórmula 3, tiveram seus bons desempenhos em algumas corridas, mas o francês, o Vitor Martins, acabou levando a melhor, conseguiu até vencer durante a temporada, algo que o Caio Colé não conseguiu. Ele acabou ficando para trás em muitos momentos, teve seus altos e baixos ao longo da temporada. E se a gente pegar todo o campeonato da Fórmula 3, fica a sensação de que a evolução dele acabou tendo uma breve pausa. Caio é muito promissor, é um piloto muito talentoso, muito veloz, muito técnico, mas que em alguns momentos de 2021 teve uns apagões, a gente pode dizer assim. Ele não andou no nível que a gente espera, no nível normal. Hoje ele ocupa a oitava colocação do campeonato, às vésperas da etapa russa, da rodada tripla na Rússia. Ele ocupa a oitava colocação com 87 pontos, bem atrás de Vitor Martins e de outros rivais, também novatos no grid da Fórmula 3. Mas o Caio teve lá seus bons momentos. Conseguiu o pódio na Cataluña, logo na primeira corrida do ano. Conseguiu o pódio na França, andou bem em vários momentos, mas ficou aquela sensação de que poderia ter feito mais, de que poderia ter alcançado mais. Eu não me arrisco a dizer que ele levou uma surra do Vitor Martins, o companheiro de equipe dele, que hoje ocupa a quarta colocação no campeonato, ou seja, quatro postos à frente. Mas dá para dizer que o Caio teve um desempenho abaixo do esperado. Óbvio que você não pode cobrar muito de um novato, está chegando em uma categoria nova, se entrosando com um carro novo, com uma equipe diferente da que está acostumado. Pistas diferentes em alguns casos. Mas não dá para cobrar muito do Caio nesse sentido. Mas ao mesmo tempo dá para cobrar porque o carro mostrou que podia mais, mas ele mostrou que poderia mais em alguns momentos e na hora de tirar aquele 10, de fazer tudo bonitinho, ele decepcionou em alguns momentos. A gente pode ressaltar, claro, alguns problemas que ele teve. Tanto na França quanto na Áustria, ele teve problemas na largada, acabou caindo para o fim do pelotão, teve que fazer uma prova de recuperação. Mas a gente não pode esquecer de momentos e outros momentos também que ele teve problemas. Na Bélgica, por exemplo, ele terminou em quarto lugar, mas uma punição. O empurrou para nono lugar porque ele excedeu os limites de pista. Então por aí você vê como foi a temporada de altos e baixos do Caio. E aí a gente tem que ressaltar alguns momentos negativos dele. O fim de semana inteiro na Hungria foi ruim. Se classificou mal, não achou o acerto ideal do carro. Uma pista que é ruim para ultrapassar, ele ficou preso no final do pelotão e não conseguiu pontuar em nenhuma das três corridas. Acho que a corrida da Hungria foi de fato o ponto baixo do Caio nessa primeira temporada na Fórmula 3. Na Áustria mesmo, ele teve o incidente com o Enzo Fittipaldi, o outro brasileiro do grid, que se tocaram. Foi um erro do Caio ali de forçar uma ultrapassagem onde não dava. Acabou levando ao choque, teve uma punição. Então esses momentos do Caio acabaram pesando negativamente contra ele numa temporada que ele poderia ter ido muito bem. Uma temporada que ele poderia ter pontuado muito mais. A diferença de pontos que a gente vê do Caio hoje para o Vitor Martins ou mesmo para outros pilotos ali da frente, como o Clamino Valarco, o Frederic Vest, não poderia ser tão grande quanto é se não fossem esses erros, se não fossem essas bobeirinhas, esses momentos ruins ao longo da temporada. É bem verdade que, como eu já disse, ele teve momentos bons, andou bem na Cataluña, conseguiu o pódio, andou bem na França, se recuperando depois de um início ruim e conseguindo um pódio na Corrida 3 com boas ultrapassagens no fim da corrida. Na Áustria ele largou bem, ele estava bem na classificação, mas acabou tendo erros na largada. Esse choque com o Enzo Fittipaldi pontuou em uma só das três corridas. Em Spa ele andou bem, pontuou nas três corridas, mostrou alto nível, mostrou combatividade, principalmente andando na chuva. Em Zandvoort ele conseguiu o melhor final de semana dele, três vezes no top 5, andando de maneira consistente, evitando acidentes, conseguindo ultrapassagens e mostrando um ritmo forte diante de outros pilotos ali do meio de pelotão da Fórmula 3. Mas fica a sensação que o Caio teve essa aceleração, essa evolução que ele estava mostrando um pouco interrompida. Por esses erros, por esses momentos abaixo, é bem verdade que ele vai ter que provar agora, ele só tem mais uma corrida na Rússia para provar que ele pode ficar no grid da Fórmula 3, mas por ser de uma academia, como é a Academia da Alpine, provavelmente ele ganhou uma nova chance no grid da Fórmula 3 em 2022. A gente ainda não sabe como vai ser a definição do grid, por exemplo, da Fórmula 2 no próximo ano. Essas definições costumam acontecer mais para o meio do ano, começo da temporada seguinte, quando se iniciam os testes de pré-temporada. Então a gente não sabe ainda para onde vai o Caio, se o barquinho dele avança para a Fórmula 2, se a Alpine gostou e o incentiva a ir para a Fórmula 2, se tem aporte financeiro, ou se ele fica mais uma temporada na Fórmula 3, tenta de fato brigar pelo título com um pouco mais de experiência, talvez numa equipe mais forte, como uma Prema, como uma RT, que vão abrir vagas, o Dennis Hogger provavelmente vai para a Fórmula 2, o Frederic West também é bem cotado para ir para a Fórmula 2, então devem abrir vagas nessas equipes maiores, que possuem um melhor orçamento, que possuem melhores carros, e o Caio pode tentar uma vaga nessas equipes. Mas hoje fica a sensação de que ele está no limbo, ele não sabe se ele vai para a Fórmula 2, se ele fica na Fórmula 3, se de fato ele fica na Fórmula 3 por mais um ano ou não, se ele está garantido ou não na Fórmula 3, porque ele teve esses altos e baixos, e a Alpine mesmo pode falar assim, olha, a gente tem outros pilotos melhores no grid atualmente, tem o Vitor Martins andando melhor, tem os pilotos da Fórmula 2 andando melhor, o Oscar Piastre e o Guan Yu Zhou, então o Caio vai ficar de espera em outra categoria, ele não vai correr nem na Fórmula 3, é uma coisa perigosa, ele tem que ficar ligado para isso, ele tem que ficar atento. É um piloto, como eu já falei, bem talentoso, mas ele não está com vaga garantida em nenhum lugar atualmente, e isso é um risco tremendo para a carreira de um piloto que estava em ascensão, que está em ascensão. Talento só não basta, é preciso ter sorte, é preciso ter competência, é preciso ter dinheiro no mundo do esporte a motor. E o Caio talvez acabe ficando sem um ou outro neste momento de transição, entre decidir se vai para uma categoria ou se fica na mesma, ele pode acabar ficando sem nenhuma categoria nas mãos, e isso é um problema bem grande para a carreira do brasileiro. A gente já viu recentemente outros casos de brasileiros que tiveram problemas parecidos, o João Luca Petticoff, por exemplo, se arriscou a ir para uma Fórmula 2, quando não estava pronto, acabou tendo que retrair, e hoje está correndo na Fórmula Regional. Mas enfim, o Caio tem essa chance na Rússia de conseguir mais alguns pontos, ganhar mais algumas posições no campeonato, obviamente ele está fora da briga pelo título, ela se resume a o Dennis Hogan e o Jack Durham, mas o brasileiro tem uma última chance de mostrar que é possível continuar na Fórmula 3 para o ano que vem, convencer a Alpine de que ele merece o esforço da montadora. Bom, esse foi mais um GPAs 10, comigo, Pedro Luiz Cuenca, nos vemos na semana que vem. Até mais! Música 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 Música